Olá, pelo menos 475 brasileiros foram vítimas do tráfico de pessoas no exterior entre 2005 e 2011. A maioria mulheres com idade entre 18 e 29 anos. Os dados são do Ministério da Justiça. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, obrigada por essa entrevista. Bom, para a gente começar, o que a pesquisa do Ministério da Justiça apontou? O que mais chamou a atenção? Bom, essa é uma pesquisa muito importante porque é a primeira realizada oficialmente em fronteira brasileira e que busca, de fato, estudar os 11 estados brasileiros e perceber o tema do tráfico de pessoas, não só em relação às formas de exploração, mas também o que está acontecendo nessa região. Quais são as características, qual é a população mais vulnerável, quais são as modalidades de exploração, quem são essas vítimas e, em especial, também como atuam essas organizações criminosas. Bom, são registros oficiais feitos junto a órgãos policiais. Agora, esse número pode ser maior? Esse dado, o 475, são dados de vítimas brasileiras que foram identificadas no exterior. Agora, essa pesquisa, ela trabalhou sobre distintos elementos. Os dados oficiais, desde os dados do Sistema de Segurança Pública, inquéritos policiais, da Polícia Federal, das Polícias Estaduais, processos judiciais que foram gerados, dados da rede de atendimento e aí entram desde a rede de saúde, a rede que já está estabelecida, de postos e núcleos e também revelou um aspecto muito importante, que nessa região ainda há um desconhecimento muito grande sobre o conceito do tráfico de pessoas. Então, muitas vezes, as violações, elas estão ocorrendo, mas ou as autoridades públicas e a própria rede, que geralmente presta apoio local às pessoas que são vítimas de violações de direitos humanos, não conseguem reconhecer aquela determinada situação como uma situação de tráfico de pessoas. Então, esse é um desafio que a pesquisa nos revelou e que ainda aponta uma necessidade, cada vez mais, da sociedade conhecer esse crime. Fernanda, e como é que é o modo de ação dos traficantes? Bom, primeiro o que a pesquisa revelou é que há distintas formas de tráfico de pessoas ocorrendo nas regiões de fronteira. Quando nós olhamos o Arco Norte, por exemplo, pegam os estados de Roraima, o Amapá, ali um pouco do Amazonas, uma parte do Pará, nós temos uma característica muito grande de mulheres brasileiras que são levadas para as regiões de garimpo, em especial das Guianas, Suriname e Venezuela. E aí nós estamos falando muitas vezes de redes de aliciamento, portanto, de agentes criminosos, que são de redes de proximidade. É uma vizinha que foi aliciada e que, portanto, é impelida a voltar e aliciar as pessoas da sua proximidade para que a rede continue se sustentando. São, às vezes, próprios familiares ou pessoas com quem essas mulheres estabelecem uma relação afetiva, um laço afetivo e que acabam caindo e tendo depois, nesse próprio agenciador ou nessa pessoa que a explora, uma única referência. Então, nós temos características dessas redes criminosas a depender da forma de exploração. Uma outra característica que se identificou é, por exemplo, na região mais central da fronteira. Quando nós pegamos os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, muitas vezes, em que há uma entrada de estrangeiros e, portanto, uma facilitação de entrada de estrangeiros que depois vão ser explorados ou nessas próprias regiões ou que vão vir para outras regiões do Brasil. E aí vão desde cidadãos asiáticos que são explorados, por exemplo, no abate de carnes, pelo corte ralau de carnes, na indústria têxtil em São Paulo. E aí são asiáticos, são os próprios latino-americanos que entram. E aí nós estamos falando, muitas vezes, já de redes internacionais que fazem o agenciamento, e o aliciamento desses trabalhadores e que vão ser depois explorados no Brasil. Então, isso também foi uma característica muito importante da pesquisa, revelar que esses grupos criminosos ou são, de fato, cadeias do crime organizado transnacional ou, muitas vezes, redes de vizinhança e proximidade. Bom, e o objetivo desse tráfico de pessoas? Você já citou aí como exemplo a questão do trabalho escravo, digamos assim, mas não é um único objetivo. É, essa pesquisa até surpreendeu porque ela revelou novas formas, né, de exploração pelo tráfico humano que até então não tinham sido identificadas nas pesquisas. Óbvio que a exploração sexual é uma dessas formas e bastante frequente, não só de estrangeiros, mas de brasileiros dentro do país e brasileiras que são levadas para os países vizinhos, né, Bolívia, a região norte, que são exploradas pela exploração sexual. Mas também o trabalho escravo e aí também a depender de onde se está na fronteira brasileira, com finalidades e formas distintas, às vezes para produção frutífera, para colheita de frutas, às vezes na construção, às vezes para outras regiões do Brasil, para trabalhar em outros campos da indústria. Mas também as novas formas que apareceram estão, em geral, vinculadas a, por exemplo, a exploração para fins de mendicância, né, foram identificados casos de crianças que eram exploradas pela mendicância, foram identificadas situações de tráfico para fins de reprodução de crimes, né, jovens, adolescentes, mulheres que transportavam drogas dentro do seu corpo ou sendo obrigadas a engolir ou obrigadas a traficar drogas, sob uma ameaça, sob um processo de vigilância constante que caracteriza o tráfico de pessoas. Então o Brasil não é só rota para esse crime, é também um destino, né? Exatamente. Essa é uma característica muito forte do Brasil. Ele é um país que tem uma dinâmica interna de tráfico. Nós vivemos, né, ao longo das duas décadas passadas, um processo de saída dos brasileiros, né, em especial para as rotas europeias, para os Estados Unidos, e a conexão do tráfico, ela estava muito ligada a isso. Hoje nós já vemos novos destinos de brasileiros, em especial indo para o Oriente Médio e Ásia, foram outras fontes já identificadas pelos consulados brasileiros, de brasileiros explorados pelo tráfico, mas o que nós começamos a perceber, em especial com a inversão das ondas migratórias, com o retorno dos brasileiros, com a crise econômica mundial desde 2008, é um processo de atração internacional do Brasil. E é óbvio que quando nós temos um processo de atração internacional e ainda uma limitação da nossa legislação migratória, se cria em torno dessas dificuldades uma venda de oportunidades. E muitas vezes essas oportunidades são falácias que, na verdade, vão se traduzir em exploração posterior. Qual é o perfil das vítimas? Bom, isso vai depender muito quando nós lidamos com o tipo de exploração. Essa pesquisa revelou, por exemplo, o tráfico de mulheres e homens indígenas, de homens para o trabalho escravo, como, por exemplo, nessas regiões sul, na colheita de frutas, de mulheres para a exploração sexual. Revelou também um forte aliciamento de adolescentes, em especial para o processo de se travestir ou de transformação dos seus corpos. Revelou uma situação de jovens adolescentes que são traficados para serem explorados na indústria do futebol. Essa foi uma grande novidade, não só num contexto nacional, mas também estrangeiros que foram explorados na indústria do futebol como uma forma de trabalho escravo no Brasil. E isso, portanto, essa característica das vítimas, ela vai se dar muito pela modalidade de exploração. Mas, em geral, são pessoas em situação de vulnerabilidade e que têm algum desejo migratório e que passam por um processo de engano. Esse crime é mais frequente nas fronteiras, nas regiões de fronteira ou não? Já tomou conta do país? Essa é uma realidade que nós já temos começado a identificar em todo o país. O diagnóstico revelou que um terço dos inquéritos policiais produzidos pela Polícia Federal estão na região de fronteira. O resultado importante dessa pesquisa foi revelar que ainda há um grande desconhecimento e uma grande confusão em relação aos distintos temas migratórios que ocorrem. Então, por exemplo, na fronteira, às vezes, se confunde uma situação que é de contrabando de migrantes com uma situação de tráfico de pessoas, que são distintas. O contrabando de migrante é o desejo de cruzar a fronteira. Então, é o pagamento do coiote e cujo ato de cruzar a fronteira já encerra esse crime. E o tráfico de pessoas, não. Ele tem essa finalidade da exploração posterior. Mas, de fato, o Brasil já está virando, sim, um cenário. E o que nós vimos é que a fronteira é uma região de passagem muito grande para essas pessoas que têm o sonho da migração e que depois são exploradas pelo tráfico humano. É difícil punir os responsáveis, identificar esse tipo de crime? Nós ainda temos grandes desafios. No que tanja a punição, o Brasil ainda não se adequou ao que prescreve a Convenção Internacional da ONU, que é o Protocolo de Palermo. Portanto, o nosso tipo penal que hoje está previsto, que é o tráfico de pessoas, ele ainda se limita à exploração sexual. E se impede que essas situações que foram identificadas... São novas, né? De tráfico para fins de trabalho escravo, adoção ilegal, a servidão por dívida, o casamento servil, enfim, tudo isso que foi identificado possa ser, de fato, punido. Isso gera já uma baixa capacidade de atuação dos órgãos de repressão. Segundo, porque muitas vezes crimes que envolvem a violação da dignidade sexual, eles já têm, por natureza, uma baixa notificação. Pessoas que passam por situação como essa, elas têm dificuldades em confiar nas instituições e nas autoridades públicas e nós ainda temos um modelo de sistema de justiça que revitimiza muito essas pessoas. Terceiro, porque há um desconhecimento do crime, né? E isso, por óbvio, gera também uma percepção por parte dessas vítimas de que elas são as responsáveis pela má sorte que tiveram e não de que elas foram vítimas de um crime. E esse também é um desafio. E ainda tem o desafio, né? Não só no campo da limitação do Código Penal, mas também de se produzir uma melhor coleta desses dados e dessas informações, que soma-se também a todos esses elementos que eu acabei de mencionar. Bom, diante desse cenário, como é possível enfrentar esse problema? Bom, o Brasil vem desde 2004, quando ratificou a Convenção Internacional, preparando as suas ações e estratégias. Tem uma política nacional estabelecida desde 2006 e nesse ano lançou o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O diagnóstico, inclusive, é uma meta cumprida desse segundo plano nacional, que era conhecer o fenômeno na região de fronteira, suas características e especificidades. Mas nós também temos uma rede nacional estabelecida de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Realizamos, em especial, campanhas de orientação à sociedade. Lançamos a campanha do Coração Azul, que é uma campanha global, é uma luta global de luta contra... um símbolo global de luta contra o tráfico de pessoas. E que o Brasil agora tem a sua versão brasileira e que, portanto, também é uma fonte de informação a toda a sociedade. E são estabelecidas ações que vão desde a prevenção, a preparação da rede de atendimento e também as ações que são preparadas de repressão a esse crime. Bom, você citou a campanha global. O Brasil faz parceria, trabalha em parceria com outros países para poder enfrentar esse problema? É, certamente. Como esse é um crime que tem uma característica, muitas vezes, transnacional, a aliança com os distintos países é fundamental. Então, nós temos já planos construídos no âmbito do Mercosul, da Unasul, da Cplp, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Já temos cooperações bilaterais e diálogos bilaterais iniciados com alguns desses 10 países que fazem fronteira com o Brasil. E, a partir desse diagnóstico, certamente nós teremos elementos muito mais concretos para trabalhar essa nossa relação bilateral com os países de fronteira. Como é possível ajudar as pessoas vítimas desse tipo de crime? Primeiro, é muito importante uma informação e orientação. Muitas vezes, o tráfico de pessoas está vinculado a um desejo de migrar, a um processo migratório. Então, esse processo ser realizado da forma mais segura possível é sempre uma orientação de buscar dicas de viagem com segurança. As nossas campanhas e o nosso site do Ministério da Justiça têm informação sobre isso. Sempre ter a orientação e o dado do Consulado Brasileiro para o país, onde se pretende realizar essa viagem. Ter a informação sobre o visto, qual é o tipo de visto adequado. E nós temos também os canais de orientação e denúncia, que são o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos, e o Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Na prática, não acreditar em proposta milagrosa, né? É, o sonho sempre... Nós nunca podemos frustrar o sonho, mas sempre se cercar da máxima segurança possível, buscar saber de pessoas que viveram a mesma oportunidade, se deu tudo certo, se a proposta é real, buscar saber daquelas pessoas ou daquelas empresas que lhe fazem a proposta, se elas de fato existem e se tem alguma garantia ou informação de alguma outra pessoa que passou por ela, porque nunca é importante... Nós nunca podemos resistir do sonho, mas também não podemos deixar que esse sonho, às vezes nos levem a uma situação de risco ou até mesmo a uma situação de tráfico de pessoas. É possível prevenir o tráfico de pessoas? É possível prevenir o tráfico de pessoas. Esse tem sido o foco de muitas ações que nós realizamos em parceria com organizações da sociedade civil, o próprio Ministério da Educação tem atuado nesse campo, as nossas campanhas em parceria com o Ministério do Turismo, a Secretaria de Direitos Humanos, visam muitas vezes orientar, óbvio, tentar reduzir uma demanda por determinados tipos de serviço e que caracterizam algum tipo de exploração sexual, mas em especial orientar e prevenir, para que as pessoas saibam, reconheçam a situação e não caiam numa rede de tráfico humano. Informação fundamental então, né? Claro, sempre. Tá certo, então muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Outras informações então na página do Ministério da Justiça e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri